O SMART B é um projeto criado por duas entidades. Em novembro do ano passado, nós decidimos arrancar com o projeto. Criámos algumas parcerias com algumas unidades científicas de Castelo Branco, nomeadamente pelo IPCB, através da Escola Superior Agrária. Nos ajudou um pouco a identificarmos as fragilidades que havia dentro do negócio da apicultura e também ultrapassar algumas questões científicas que havia. E foi criado dar a resposta ao que os apicultores tinham necessidade. Primeiro, é um sistema de detecção de assaltos e o segundo é um sistema de monitorização de colmeias. O sistema de monitorização de colmeias foi construído com um sistema altamente duradouro, sistema metálico, que permite suportar pesos de até 200 kg e, ao mesmo tempo, permite monitorizar a colmeia e retirar dados precisos da colmeia, nomeadamente temperatura interior e exterior. Também o peso. O peso é uma das unidades mais importantes para o apicultor. Através do peso, o apicultor consegue acompanhar o estado de evolução da própria colmeia e saber se a colmeia ou até mesmo o piaro está no local correto ou não. No sistema de detecção de assaltos, o sistema é altamente eficiente, permite estar dentro da colmeia até ou mais do que um ano sem necessitar de qualquer manutenção. Não rouba qualquer tipo de quadro à própria colmeia e, caso seja detetado um assalto, é disputado um SMS para o apicultor e é, em tempo real, enviada a posição atual da colmeia. A Smart Big é um sistema personalizável. O apicultor pode acrescentar outro tipo de sensores ou até retirar. Está neste momento implementada no mercado nacional. Estamos a tentar tornar-nos o produto de referência para os apicultores. Estes prémios são importantes na medida em que nos permitem chegar mais longe na credibilidade do cliente e também internacionalizar o nosso produto, que é uma das nossas estratégias a curto prazo.